histórico, né? Não sei se você geralmente quando for numa livraria, seja digital ou física, você procure também nos livros de história, que foi onde eu encontrei esse livro, que é O Rei Branco e a Rainha Vermelha, falando sobre o conflito da Guerra Fria diante dessa disputa do campeonato mundial entre Bob Fischer e Boris Spasska. Então, um livro histórico, com muita informação aqui, fotos e tudo, mas não tem partida de xadrez, tá? Também de conhecimento geral, né? Passar aqui à frente. Deixa eu ver aqui a editora. Record, ok? De Daniel Johnson, ok? Obrigado.